Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo mais um pouquinho de informações sobre a edição do documentário Rebs da Praça, que está na fase bem adiantada agora, como já falei nas outras vezes, várias coisas aconteceram atrasando a produção, mas finalmente está andando. Aqui o que eu estou fazendo, deixando rodar o terceiro bloco, na verdade são vários blocos que tem o documentário, e nesse bloco eu já finalizei a parte que fala do Ioli Club, que fala da Praça Gerardo Monteiro e mais um monte de coisa. Então eu já vou começar a editar hoje, daqui a pouco, depois gravar esse vídeo, a parte lá do aeroporto e depois, caso eu finalize hoje, vou começar a preparar as imagens para poder fazer a edição de todo o bloco que aconteceu nos depoimentos que fizemos lá na Ilha da Luz, que está muito legal, é muita coisa, tem muita emoção também, tem muitas coisas legais, muitas tiradas legais que vai valer a pena. Então, essa fase, para você que gosta de fazer produção, essa fase de decupagem, ela é muito importante. Por quê? Muitas vezes, por mais que demore, que é ruim, quando você demora uma produção, muitas coisas você tem que colocar em dia, muitas coisas você tem que superar. Então, isso é uma das coisas que acontecem com qualquer produção, de repente, falta energia para você ligar a luz, falta energia para carregar a bateria, falta energia para ligar o notebook para descarregar as imagens, essas coisas são normais. Então, aqui, naquela parte ali, eu já fiz a ilustração, tem muitos cartazes, tem muitos depoimentos, pedaços de bandas tocando, porque eu falo exatamente naquela parte que as bandas estavam tocando, de que haviam, logo as bandas no começo, que tinham dificuldade, o Yoli era mais conhecido, né, que a gente tinha lá, e depois, na praça, eu fiz uma filmagem recente para poder ilustrar, e essa parte aqui que eu vou finalizar, nessa parte aqui vai entrar um texto histórico falando sobre a história da praça, coisa curta, menos de um minuto, narrando, explicando exatamente como que surgiu a praça, e depois já entra direto na parte, igual aquelas imagens que estão aparecendo ali de longe, dá para ver aí, fazendo um plano geral de como que está a praça hoje, e também tem imagens antigas da praça, como que ela era, como que ela começou, e o que eu posso adiantar para vocês é que a praça, ela não surgiu assim do nada, ela foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, tem várias fases, então eu já separei, fiz pesquisa em vários livros históricos, pedi ajuda ao Henrique de Mansur também, fui na biblioteca, fiz várias coisas para poder fazer esse microtexto de introdução, para vocês entenderem como que essa praça é importante culturalmente falando, entendeu? Não é só um ponto da praça do Centro de Cachoeira, mas é um ponto que muita coisa aconteceu, e muita coisa ainda acontece, então isso vai ser muito importante, ali a parte que a gente está introduzindo a praça, mostrando a nossa visão de quem gosta de rock, quem participou da praça, então todo mundo que está ali é gente que sempre participou da praça, sempre trocou discos, sempre foi em shows, aquela coisa toda, como eu também, então isso é uma coisa muito legal para poder compartilhar com vocês. Então, terminando isso aqui, aquela parte ali, eu vou partir para a edição do próximo bloco, que na verdade o documentário não vai ser bloco, os blocos para poder facilitar a organização, em que eu vou editar toda a parte lá do aeroporto, que aconteceu muita coisa legal, que às vezes é porque a gente se lembra, e nisso aí as histórias vão ser incluídas depois no documentário, num clipão gigante, que vai ter muita história para você poder curtir e poder compartilhar com as pessoas, que você assistiu o documentário, que você gostou do documentário, aquela coisa toda. Tá bom? Então, vou partir para a edição aqui, que hoje é sábado, que é exatamente o dia que eu separo para poder fazer as edições, que eu tenho mais calma aqui, para poder ficar sozinho no meu canto aqui, editando o documentário, recupando as imagens que demoram pra caramba, porque tem horas e horas e horas de material para poder entregar para vocês o melhor conteúdo, o melhor trabalho. E caso você, enquanto ainda estou produzindo, você tiver alguma imagem antiga de um show, ou de uma demo de uma banda, não sei, que vai ilustrar o fotografias da época, você pode trazer para mim, para poder separar aqui e ver como eu vou encaixar no documentário. Porque enquanto está demorando, olha o que acontece na produção, enquanto demora a fase da finalização, surgem coisas novas, elementos novos, ideias novas. Então, muita coisa que eu fiz ali foi, por exemplo, mudar o esquema de edição, fazer uma coisa mais dinâmica, mudei as vinhetas, mudei trilha sonora, mudei muita coisa. Então, isso faz com que o documentário chegue para você mais enxuto. Porque não adianta você entupir de coisa. Quando ele chega enxuto, você consegue absorver as informações e isso é muito mais legal. Porque a ideia, como eu já falei durante o projeto inicial, é que esse documentário seja disponível para todas as idades, crianças, jovens, adultos, quem gosta de história, quem gosta de rock, quem não gosta de rock, qualquer coisa com registro histórico. E esse foi o objetivo, quando eu e o Capelé conversamos a respeito. Tá bom? Então, mais novidades quando estiver pronto esse bloco. E depois, para finalizar, só vai faltar o bloco da Ilha da Luz. E aí, vocês vão ver o que vai surgir. É um negócio bem legal, que vale a pena aguardar. Esse ano ainda, Rebs da Praça para vocês. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.